TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, agente da Seu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Começa agora pela sua TVCHD, canal 13.1, o sinal digital de Três Lagoas. Também estamos ao vivo na Cultura FM. Você que está sintonizado no radinho, muito obrigado aí pela sintonia. Continue nos acompanhando. E é claro, tem os nossos amigos internautas na internet. É a live que já está no ar no facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.culturatvc. Este é o TVCHD, o principal telejornal que leva a informação para você neste horário. E vamos aos destaques do nosso telejornal de hoje. A Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Semana Santa. Mais de duas mil cirurgias devem ser realizadas nos próximos meses. E está acontecendo a Feira do Peixe, lá na Feira Central. E aí, já comprou, já garantiu o peixe para amanhã. Amanhã é Sexta-feira Santa. Muita gente, né? Muitos cristãos aproveitam esse dia para evitar a carne vermelha e consumir a carne de peixe. Agora vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Hoje é Dia Mundial do Café e nós traremos informações sobre o consumo no Brasil do tradicional cafezinho até o café gourmet. Fala Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Israel. Eu sei que hoje já não faz mais parte da sua vida, mas imagina na sua infância uma festa de aniversário e de repente o seu super-herói favorito chegar. E de graça. É um trabalho social que tem aqui em Três Lagoas e eu vou contar já já quem é que faz parte disso e como ter um herói na sua festa, viu? Já já no TVC Agora de hoje. Olá Israel, olá você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informação sobre um projeto muito bacana aqui em Três Lagoas que está com matrículas abertas. É o Musicou. Já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM. TVC Agora. TVC Agora. Lembrando também do nosso WhatsApp sortudo, o WhatsApp que dá prêmios. Temos vários prêmios para hoje, hein? Então já anota aí o telefone. Vou falar com muita calma porque muita gente fala assim, não consigo anotar. Então calma, devagar. 992-34-4539. Já prepara aí o celular para fazer aquela selfie. É, meu amigo. Hoje tem muitos prêmios para vocês. Então não perca tempo, tá? Manda sua selfie para a gente. É muito importante para você a concorrer prêmios. Tem, ó, churrascagem, tem kit Copenhague e tem o desafio Honda. A Mari Verdun já está a posses com o nosso celular aí, cuidando, né? Das selfies que vocês estão nos enviando. Bom, agora sim, botão de start. TVC Agora já está no ar. E a gente começa, né? O nosso telejornal trazendo as informações do setor policial. Veja só, um pedestre foi surpreendido por um grupo de homens que após dominarem com uma chave de braço, tomaram da vítima dinheiro e celular. Rapaz do céu, quem conta para a gente é ele, o repórter policial Alfredo Neto. Um crime de roubo foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no final da tarde de ontem. Um homem de 41 anos caminhava por uma estrada vicinal, no Cinturão Verde, em direção à residência que mora, quando foi surpreendido por três vagabundos que anunciaram o assalto. Um dos ladrões dominou a vítima com a chave de braço, enquanto os dois comparsas retiravam os pertences do bolso da vítima. Um dos bandidos pegou a carteira e o outro o celular. Após pegarem a carteira, os marginais arrancaram os 150 reais que havia na carteira da vítima e jogaram o documento no chão. E fugiram. A vítima foi até a casa, aonde disse para o irmão o que teria acontecido, e ambos foram atrás dos marginais ali no bairro Vila Piloto, e conseguiram localizar os três. Mas o trio conseguiu fugir, deixando uma bicicleta Aro 29 para trás. De posse das características, as duas pessoas foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência, e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Gente, eu quero só fazer um adendo sobre este tipo de crime. Procure evitar caminhar sozinho em lugares ermos, né? Lembra na semana passada que nós tivemos aquela vítima da tentativa de violência sexual que a conseguiu escapar? Ela estava num lugar muito escuro e dois homens de motocicleta. Agora esse cidadão aí acabou sendo atacado por esses homens aí, perdendo dinheiro e celular. Então procure. Três Lagoas, infelizmente, perdeu já aquela sensação de cidade do interior, de pacata e tranquila, né? Vivemos em mundos diferentes, um mundo muito violento, então peço por gentileza, você que transita nos horários muito de deserto, por exemplo, de manhã cedo, na madrugada, quem tem que ir para o trabalho. Eu sei que é complicado, mas tenta aí procurar em lugares mais claros, tenta combinar com algum vizinho, com algum colega de trabalho para ir junto. Na volta do trabalho também é a mesma coisa. Infelizmente, Três Lagoas já não é mais aquela cidade tranquila, a qual nós conhecíamos, né? No passado, pacata e tranquilo. Vivemos aí momentos bastante complicados aqui em nossa cidade. Tá certo? Bom, virou a página, vamos falar de coisa boa. Renault Guará. Guará, Renault. Ótimas ofertas e oportunidades para você ter o seu carro zero. Confira o recado que eles têm. Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará, Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Tá, então o pessoal da Guará, Renault, visita eles. Faça uma visita. É uma equipe especializada, treinada. Eu tenho certeza que um bom negócio você fará na Guará, Renault. E ao meu lado, ela. Parabéns. Muito obrigada, meu amigo. Ontem a Mari deu um show lá na Honda Moto 3. Um abraço pro meu amigo Clodoaldo. Clodoaldo, valeu a parceria de sempre. E o pessoal também da mão na Honda Moto 3. Acabei esquecendo o nome do... Eu lembro do Clodoaldo. Eu vou lembrar daqui a pouco. Leandro. Leandro. Leandro, meu amigo, obrigado também pela parceria de sempre com as portas abertas para o Grupo RCN. Sempre de portas abertas pra você também fazer um ótimo negócio na Honda Moto 3. Olha, Zé, eu também quero deixar meu abraço ao Clodoaldo e a todo o time da Honda Moto 3 que esteve lá com a gente ontem, dando um apoio, dando um suporte. E olha, o desafio Honda continua aí, hein? Eu já tô ali. Eu tô preocupado porque você chegou e não trouxe o meu. O seu o quê? O meu. Minha parte. Ah, então. A Michelle que ganhou, eu falei. Eu cheguei lá, todo mundo, todos os participantes que estavam lá. É emprestado. Eu falei. A Mari vai pagar depois. Eu quero 50. Não, eu vou pagar os meus 50. O do Israel é 100. Gente, a Michelle levou ontem. Na primeira, Mari. Não, que sorte. Meu Deus. Que sorte. Você falou pro pessoal como que foi? Enquanto você tava aqui, dando as notícias pro pessoal de casa, nós fizemos um sorteio no qual tinham 10 bolinhas e os 10 participantes escolheriam uma bolinha. A Michelle pegou o número 1. Então, se ela pegou o número 1, ela foi a primeira... Tinha direito a escolher qualquer número da chave. Qualquer chave. E ela escolheu o número 9. E a chave era número 9. Era número 9. Olha, ô Michelle, a Michelle ganhou 300 reais no primeiro desafio, certo? Mari, zeramos então. Zeramos. Começa uma nova rodada. Hoje teremos dois sorteados. Dois sorteados. E amanhã, como é feriado, o pessoal merece um presente a mais, teremos três. Três sorteados. Três sorteados. Então, hoje nós iremos fazer dois sorteios. Nós iremos escolher duas pessoas. Amanhã nós escolheremos três pessoas. Por quê? Porque na semana que vem, na quarta-feira, às 10, novamente irão até a Honda Moto 3. E fará todo esse processo. A Mari vai estar lá, vai sortear e as pessoas vão escolher a chave. E a chave que der ignição na motocicleta leva... 300 reais. Muito bem. Mari, encosta um pouquinho pra lá. Faça uma pose de top model. Vai, gente. Olha, não vou piscar porque é sempre piso, né? Top model. Prepara aí o seu celular, calma. Prepara aí a câmera do seu celular. Já vira aí pra fazer a sua selfie. Vamos lá, então? Vamos dar o cabelo. Pera, pera. Vai, aqui. Arruma o cabelo. Pronto. Perfume. Perfume. Batom. Vamos ver o batom, Mari? Ah, muito bem. Vamos lá, então? Três, dois, um, valendo! Boa! Manda, então, a sua selfie pra cá. Porque daqui a pouco a Mari vai começar a fazer o sorteio dessas pessoas, né? Nós iremos mostrar, inclusive, no nosso telão, quem tá participando conosco e cruza o dedo. Ó, além da promoção Honda Moto 3... Nossa, vários prêmios, né? Certo? Gente, muitos prêmios. Hoje nós temos também os links. Gente, o link, tem muita gente que pergunta, ah, Israel, mas tem que... Eu posso clicar lá? Pode clicar nesse link que é seguro. É seguro. Gente, o cadastro é rápido, é fácil e muito intuitivo. Além da Honda Moto 3, então, hoje nós teremos ainda o Kit Copenhague. Isso. Chocolate. E também... Temos churrascagem também. Olha aí. Um mega evento. Um convite pra vocês sábado no churrascagem aqui em Três Lagoas. Então, participe. Boa, diretor. Ó, o diretor já até colocou o telefone do nosso WhatsApp aqui pra gente. Certo? Participe. Vamos pro intervalo, diretor? Já tá ok? Então, beleza. Obrigado. Mari, daqui a pouco você volta. Volto, sim. Bom, vamos falar então agora da Operação Semana Santa que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal às zero horas desta quinta-feira. Vamos conferir. Este veículo foi apreendido na manhã de quarta-feira no posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Água Clara. Durante a abordagem dos policiais, o condutor informou ter adquirido o veículo em São Paulo e estava voltando para Campo Grande. O problema é que o carro era clonado e possuía registro de roubo desde dezembro de 2021 em São Paulo. Nas primeiras horas desta sexta-feira, outro veículo de placas do Rio de Janeiro foi recuperado pela PRF. O carro constava registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro desde dezembro de 2020. Ocorrências policiais que são frequentes em nossa região, como o FRIZ, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Durante as fiscalizações detalhadas, acabam descobrindo se o veículo realmente é original, é um produto de furto ou está sendo clonado. E nessas 24 horas já tivemos o êxito de ter duas apreensões aí, com dois veículos produtos de furto que foram clonados e estavam passando aqui pela nossa região. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou a Operação Semana Santa, onde intensifica as fiscalizações nas duas rodovias federais que cortam a costa leste de Mato Grosso do Sul, a BR-262 e a BR-158. A Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui da Costa Leste irá disponibilizar seis equipes que irão fiscalizar as rodovias federais nesses quatro dias de feriado prolongado. A Operação Semana Santa termina no domingo, às zero horas. Nós estamos com todo o nosso efetivo empenhado nessas duas operações. Começamos agora a Operação Semana Santa e o nosso objetivo, a nossa missão é garantir aí um trânsito seguro, que todos possam chegar ao seu destino aí em paz com a sua família. Além do reforço das equipes, a PRF contará com todos os aparatos para manter a segurança nas estradas, inclusive o K9, na localização de entorpecentes escondidos em veículos. Durante algumas fiscalizações, quando há uma afundada suspeita, é acionado aí os cães e eles têm obtido o êxito aí de varejar e encontrar essas drogas ocultas aí nesses veículos que estão transitando na rodovia. Tá certo. Então, todo cuidado para você que vai viajar, vai pegar a estrada, né? Então, cuidado, dirija por você, pelo outro e, principalmente, retorne, né, para a Tereza Lagoas, na Santa Paz, tá bom? E olha, se você for para a capital, o cuidado tem que ser redobrado, porque o trânsito, conforme aí o próprio inspetor disse, está tendo obras na BR-262, no trecho ali próximo de Água Clara, de Água Clara até Ribas do Rio Pardo, o trânsito de caminhões é muito pesado e dobrou por conta aí da construção de mais uma fábrica de celulose que está sendo construída ali no município de Ribas do Rio Pardo. Então, por favor, aí tem aquele detalhe, né? Se beber, já sabe, não dirija. Rápido intervalo, eu volto já. TTC, agora! Alô, Três Lagoas! Chegou a hora! Mega inauguração Sofá Inbox! Na quarta-feira, dia 13, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25 metros, 10 vezes sem juros de R$ 159,90 no cartão. Sofá retrátil reclinável 2,80 metros, 10 vezes sem juros de R$ 299,90 no cartão. Poltronas, R$ 299,00 à vista. Rua Bruno Garcia, R$ 419,00 em Três Lagoas! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo! É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro! Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta quinta-feira, inclusive é quinta-feira santa. Temperatura neste momento 27 graus. A frente fria chegou ao Estado, trouxe chuva para Três Lagoas. Inclusive está aí o reflexo nos termômetros, né? Nós somos acostumados neste horário aí, 35, 36, hoje está fazendo 27 graus. Imagens da rua Munir Tomé, no centro de Três Lagoas. Já que estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagoas. E é claro, toda a costa leste. A previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima indica tempo estável, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Ainda assim, existe a chance de chuva em algumas áreas do Estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Ó, e daqui a pouco eu quero te convidar, porque durante essa semana a gente sempre tem uma matéria especial, falando de personalidades, de personalidade não, de pessoas, né, aqui de Três Lagoas, que se destacam. Nós contamos a história daquele empresário que abriu as portas pra aquele adolescente de 15 anos. E hoje nós vamos contar a história de um Três Lagoense que vem fazendo a diferença na vida de muitas crianças. E o projeto que ele está desenvolvendo é muito bacana. Então, eu peço pra que você continue comigo pra gente conhecer a história aí desse Três Lagoense. Combinado? Ó, porque agora, na terça-feira, o Grupo RCN deu início a uma série de eventos programados para 2022 com a palestra de Alfredo Soares em Campo Grande, vice-presidente da Vitex e autor dos best-sellers Bora Vender e Bora Varejo. O Alfredo falou sobre vendas, marketing e internet. Confira um resumo na reportagem da Isabelle Mello. Humor, descontração e conhecimento. Esse foi o tom da palestra de Alfredo Soares na abertura do ciclo de palestras do CBN em ação 2022. O vice-presidente da Vitex deu uma verdadeira aula sobre vendas e marketing, apresentando com exemplos palpáveis ferramentas para serem aplicadas nos negócios, ressignificando a ideia dos departamentos de vendas, unindo o marketing e a internet. Para ele, mais que vender, é preciso entender em quais plataformas os clientes compram e, assim, se fazer presente em diversos canais. Acho que fazer negócio é entender o comportamento do cliente e conectar o seu negócio nessa rotina, nesse comportamento. Isso vai fazer o seu negócio aprender muito mais e criar solução e não ficar vendendo produto ou serviço. Cerca de mil pessoas compareceram ao CBN em ação com Alfredo Soares, encantando o palestrante com a participação e interesse nos assuntos trabalhados durante a noite. Cara, eu senti um ambiente muito amigável, muito familiar, eu rodo o Brasil todo e, realmente, aqui a galera participou, calorosa, eu acho que a galera super interessada. Então, agora, espero que eles apliquem no negócio deles, vão encontrar desafios, vão errar, mas isso, com certeza, também vai mostrar algumas novas avenidas de crescimento e novas oportunidades dentro de negócios tão tradicionais. Para o futuro, Alfredo enxerga a descentralização da comunicação como um grande desafio para os vendedores, que precisam, desde já, se reinventar, entendendo que, cada vez mais, os clientes recebem várias informações em diferentes plataformas, deixando de lado a venda pela venda, criando uma relação de troca de conhecimento. O papel e a missão do vendedor do futuro é conseguir compartilhar conhecimento e poder educar o seu cliente com aquilo que interessa a ele, e nem sempre só sobre o seu produto. Porque o consumidor está muito empoderado, o consumidor tem muito acesso à informação técnica, característica do produto. O papel do vendedor agora é atender, é servir e conseguir fazer essa conexão entre marcas e consumidores. Investidor anjo em mais de 25 startups, Alfredo acredita na importância do erro para o sucesso, explorar novas áreas, sair da zona de conforto e entender de vez que, assim como as empresas juniores e ideias que surgem de startups, arriscar é necessário para alcançar novas conquistas. Então, grandes oportunidades vêm em notícias ruins, assim como notícia ruim também traz grandes oportunidades. Então, você tem que saber dosar. E esse mercado, esses dois mercados, eles lidam muito bem com a notícia ruim. O erro para eles, a falha, eles não têm problema com isso. Diferente do empresário tradicional, que tem orgulho e não quer errar. E foi assim que eu encerrei hoje, né? Tenha mais paixão pelo seu futuro do que o orgulho do seu passado. Descomprometa com o seu futuro, siga em diante. Aquela frase, não se mexe em time que está ganhando, não funciona mais na gestão no dia de hoje. A palestra com Alfredo Soares foi só o pontapé inicial do calendário de eventos em 2022. O próximo encontro será no dia 17 de maio, em Campo Grande, no CBN Agro, com Maurício Belinello. Até dezembro tem muita troca de conhecimento para acontecer. E dessa vez, não só na capital. Dourados e Três Lagoas também vão receber eventos do grupo RCN. O calendário completo você confere no portal RCN67. E você aí está querendo tirar os sonhos do papel? Muito mais que uma cozinha reformada ou um quarto novinho, é a sua casa pronta para receber a família e você viver com qualidade. Gente, quem não quer ter uma casa tranquila para você chegar assim e falar Nossa, que delícia vai ficar na minha casa, né? Pois é, já conhece as facilidades e as ofertas da Todimo? Ah, não? Então preste atenção. Porcelanato Portinari 87x87, retificado R$ 122,90. Torneira Deca Link para Lavatório, aquela chique mesmo, coisa linda, R$ 219,90. Cooktop Tramontina de vidro, R$ 849,90. Tinta Nova Cor Piso, R$ 329,90. Lustre Startec Rico, R$ 239,90. Além disso, você pode parcelar no seu cartão Todimo em até, ó, 10 vezes sem juro ou até em 36 parcelas fixas. Já tem o seu cartão Todimo? Não? Procure uma loja Todimo e conheça essa novidade Todimo. Muito além da construção. Em Três Lagoas, a Todimo está localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Anotou? Vou repetir. Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Todimo! Dando sequência ao nosso TVC agora. Ó, pessoal, ei, já garantiu já o almoço de amanhã? É, não? Então, correm, porque a Feira do Peixe acontece até as 19 horas. Reforçando a informação, ao contrário dos últimos, essa é a sétima edição e está sendo realizada lá na Feira Central. Após dois anos suspensa devido à pandemia da Covid-19, a tradicional Feira do Peixe voltou em Três Lagoas. Muitos moradores da cidade sentiram falta dessa opção, pois preservam o costume católico de não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Esse é o caso da aposentada Maria Cavalcante. Ela afirmou que a tradição é sempre preservada entre seus familiares, apesar dela achar que esse ano o preço está um pouquinho salgado. Subiu um pouco, né? Subiu, mas a gente fazia o quê? A gente tem que comprar, né? Querendo ou não querendo, tem que comprar, não vai comer carne, né? Semana inteira nós não comemos carne. Semana inteira. Foi criado assim, né? Norgista, sistemático, né? É assim. Os consumidores que vierem até a sétima edição da Feira do Peixe irão encontrar diversas variedades do produto que tem muita qualidade, pois ele é pescado em rios da região e também do Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, a expectativa é que sejam comercializadas 15 toneladas de pescado. Uma boa oportunidade para a costureira Ozenir. Ela, como uma boa três-lagoense, não deixa de ser adepta a um bom peixe, principalmente aos finais de semana. É, tradição, né? A gente tem o costume mesmo de fazer aquele molhinho, né? Somente um pacu, já estou olhando ali o pacu para me levar, né? Fazer um molho para a gente se saborear. Eu já gosto de fazer o molho, né? A gente refoga, né? Coloca os temperos corretos e para a gente comer. Só isso. O haitiano e hoje morador de Três Lagoas, Vitor Derival, afirmou que em seu país de origem essa tradição existe. E mesmo longe, ele e sua família permanece com ela. É igual. Igual, porque já acostumou lá e aqui também vem acostumado. É certinho. Mesmo vindo para Três Lagoas, mantém a tradição? Mesmo, tradição. Mesmo tradição. Porque o lado não dá nada, entendeu? Porque cai do cestafila Santa Ceia, as coisas aí são diferentes. Não são diferentes, porque é mesmo acostumado, entendeu? Ele, que sempre consumiu peixe de mar, já se acostumou com os de água doce, que é muito consumido por aqui e até faz uma propaganda positiva do pescado local. É peixe bom. É acostumado. É peixe bom. Só mais gostoso, então, é peixe do água solgada, porque não tem. Então, peixe sairia boa também de água doce, entendeu? É acostumado. É bom. É bom para comer mesmo. É. Todo mundo, então, pode vir aqui para comer o peixe do Três Lagoas. Aproveita que até às 19 horas para garantir aí o seu peixe, tá bom? Agora, deixa eu falar outro recado importante para vocês no domingo. Preste atenção. Eu quero falar de MSCAP e região. O MSCAP e região é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda podendo ganhar a renda que é revertida para o tratamento de pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder aí a concorrer, prêmios, você ajuda pessoas que estão precisando, tá certo? Essa semana, por apenas R$ 5, você tem a chance de ganhar R$ 120 mil no quarto prêmio e mais três prêmios de R$ 5 mil. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Você concorre com a dupla chance. E olha que Três Lagoas é pé quente, hein? Nos últimos meses, dois prêmios, os dois dos principais prêmios, inclusive, saíram para cá. E você vai perder essa chance? Não, né? Lógico que não. Agora, você acompanha o sorteio ao vivo no domingo aqui na sua TVCHD Canal 13.1. Todo domingo, às 9 horas da manhã, tem o MSCAP e região. Ó, neste domingo, no prêmio serão R$ 5 mil. No segundo prêmio, sorteio de mais R$ 5 mil. No terceiro prêmio, mais R$ 5 mil. E no quarto e último prêmio, sorteio de R$ 120 mil. Já pensou? O quarto e último prêmio, R$ 120 mil. Ei, meu amigo, hein? Ah, já ia me esquecendo. Tem 20 giros da sorte de R$ 1 mil. Quer mais? E muito mais fácil de ganhar, tem sempre um ponto de venda aí pertinho de você. E lembrando que agora você pode acompanhar o sorteio ao vivo aqui na sua TVCHD, todo domingo, às 9 horas da manhã. Compre e concorra. MSCAP e região até domingo. E boa sorte! Bom, a gente vai dar a sequência. Eu quero chamar agora você para essa reportagem que é demais. Gente, é muito bacana essa iniciativa que eu vou contar agora. Um Três Lagoense, ele se fantasia de Homem-Aranha e invade festas de crianças carentes na hora do parabéns. Tudo isso é feito sem nenhum custo para as famílias. O projeto Imagine um Herói na Sua Casa já fez a alegria de mais de 30 aniversariantes em nossa cidade. Acompanhe a reportagem da Tati Simon. Quem na infância não sonhava com o seu super-herói favorito? Ter os poderes que eles possuem. Ser amigo de algum grande herói dos quadrinhos. Sonho de criança que o Três Lagoense Bruno Patrese ajuda, de certa forma, a se realizar. Olha aí, fazendo a alegria da criançada vestido de Homem-Aranha durante o aniversário de um garotinho de 4 anos. Pegou, Rovinha! Pegou, Rovinha! Pegou, Rovinha! Meu Deus, ele veio! Maravilha, Maravilha! Viu o seu pai? Vim aqui hoje ver o seu aniversário, nos seus 4 aninhos, o que você está fazendo? Como é que está a festa aí? Está legal? Olha isso! Esse vídeo é de 2019, do primeiro aniversário que o Bruno virou Homem-Aranha e invadiu uma festa infantil. A ideia nasceu bem despretensiosamente, depois que ele comprou a primeira fantasia pela internet. Vi a fantasia do Homem-Aranha para vender e comprei. E no dia que essa fantasia chegou, eu estava ali próximo, ali no centro, ali chegou. Eu peguei, já coloquei ela e falei assim, já vou colocar e saí ali na rua para fazer um teste. Mas foi eu sair na rua, já parou uma caminhonete com uma criança atrás assim, a mãe e uma criança. E a criança lá, mãe, o Homem-Aranha, não sei o quê. Falei, caramba, né? Legal, acho que eu vou vestir essa roupa e vou ir nos aniversários aí. Nossa, mas foi batata, deu super certo e começamos a ir nos aniversários e também entra aquele lado meu, assim, também. Falei assim, não, não vou cobrar nada, não. Porque quando eu era criança, se eu tivesse um, quem que não, né, no nosso tempo, não tinha isso. Então, assim, falei assim, cara, não vou cobrar, porque a intenção é ir nessas crianças que não têm condições, né, e tudo. Tudo é feito a jato. Ele veste a fantasia em menos de cinco minutos e invade a festa infantil bem na hora do parabéns. Não tem quem não se emocione com a chegada de um super-herói da Marvel, né? O que era despretensioso ficou sério. Mais um trabalho social que o Patrese abraçou. O projeto Imagine um Herói na Sua Casa ficou suspenso nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia. Mas desde fevereiro deste ano voltou com força total. E até uma agenda o Bruno precisou criar para tantos eventos assim. Tem, porque às vezes a pessoa quer que vá no mesmo dia e às vezes a gente não consegue atender no mesmo dia. Então, eu faço uma agendinha lá e a pessoa, ah, você cobra? Quando você cobra? Falei assim, não, não cobro nada, não. A pessoa não acredita, né? Falei assim, ah, juro, não, mas igual o último que eu fui agora, a moça, não, mas eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, não, moça, não precisa, não, a gasolina tá cara, moça, eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, não, Deus abençoa e realmente tem sido assim. A Jaqueline, por exemplo, recorreu ao Homem-Aranha versão 3 Lagos aos 45 de segundo tempo, na véspera do aniversário de quatro aninhos do filho dela. É, o meu menino, ele tava focado, antes de começar a festa, no Homem-Aranha, né? Aí, do nada, ele, ah, mãe, eu quero do PJ Max. Falei, ah, filho, tá, então vamos. Aí, na noite da festa mesmo, ele, mãe, mas eu queria do Homem-Aranha, eu acho mais lindo. Falei, filho, agora não dá mais tempo. E antes de eu fazer essa organização da festa, eu peguei e mandei mensagem pro Bruno. Falei, Bruno, dia 26 eu vou fazer o aniversário do meu menino, só que a decoração não tem nada a ver com o que você vai. Tem como você ir lá, fazer essa surpresa pra ele? Porque ele gosta do Homem-Aranha, mas criança de quatro anos é uma dúvida cruel, né? Ele, não, Jaque, um dia antes você me manda a localização, me confirma certinho que eu vou. Aí, o Bruno, mas e aí, vai cobrar alguma coisa? Ele, não, Jaque, não vou cobrar nada. Aí, ele chegou lá, não tava nem os convidados sabendo. Ele chegou lá, a gente apagou a luz, ele me chamou, ele tá vestido, né? Me chamou no canto, falou, Jaque, cheguei, vou me ajeitar, tá? Você pode começar a cantar parabéns. Aí, a gente pegou, apagou a luz, ele pegou e chegou. Aí, uma menina ficou parada, assim, tipo, olhando pra ele, assim, não acreditando. E eu, filho, olha o Homem-Aranha, ele, filho, o Homem-Aranha. Aí, ele acordou, assim, ele, o Homem-Aranha, falei, o Homem-Aranha veio pra sua festa. É uma emoção, sabe? Tanto quanto ele, quanto a gente, pai, tia, avó. Foi uma emoção pra todo mundo. O meu olho encheu de larga, porque, tipo, na minha infância, eu não tive isso, né? Não tive essa oportunidade. A gente teve um problema técnico, né? Mas a gente vai rever essa reportagem. Assim que estabelecer aí, nós iremos reprisar aí essa matéria muito bacana. Inclusive, quero mandar um parabéns aí pro Bruno Patese, né? Que vem fazendo a alegria das crianças, né? A criança é tão ingênua, né? Mas é a pureza da criança. E que bom que pessoas, assim como o Bruno, têm essa iniciativa, né? Se dispõem aí a um minuto, algumas horas do seu dia. Porque as festas, os aniversários, ou é na sexta, no sábado, ou no domingo. E aí ele vai lá e faz a alegria dessas crianças. Muito bacana mesmo. Parabéns, viu, Bruno? Deixa eu aproveitar aqui, o meu diretor, e mandar um abraço pessoal que está ligadinho na nossa live do facebook.com.com.br J.P. News, M.S., a Leise Anne Lima já está aqui comigo. Cadê minha? Aqui, minha live. Até hoje eu estou perdendo minha live aqui. A Meire Silva também. Bom dia, Meire. Obrigado, tá bom? E a Norma Aparecida, ela está lá em Paranaíba, acompanhando o TVC agora, aqui de Três Lagosas. Ô, Norma, daqui a pouco a gente tem notícias, inclusive, aí de Paranaíba, tá? Continue aqui conosco. E aproveitar também e mandar um abraço para Josiane Ribeiro, a Deiva Silva, Jaqueline Cardoso, que estão conosco acompanhando a live. Daqui a pouco eu mando mais abraços para você aí. Ô, diretor, a gente pode chamar o desafio Honda? Se quiser terminar a matéria aqui, eu não vou... Ah, mas voltou? Ah, então vamos acompanhar, então, o final dessa matéria, então, que está muito bacana. Aí a gente volta com o desafio Honda. Pode rodar. Pai, tia, avó, foi uma emoção para todo mundo. Meu olho encheu de larga, porque, tipo, na minha infância eu não tive isso, né? Não tive essa oportunidade, igual as crianças de hoje têm, de ter uma pessoa que faz essa colaboração, né? Então, uma alegria imensa. O Vitor e a esposa souberam do trabalho voluntário do Bruno através do Boca a Boca. E lá vai o Homem-Aranha alegrar a festa do Eduardo. Ele foi lá no aniversário. E ele tinha acabado de sair de um aniversário, aí já foi lá no nosso, lá. Muito legal. As criançadas ficam doidas na hora que ele chegou lá. Tinha um lá que ficava passando a mão nele, assim, meu, você é o Homem-Aranha? Ele, não, eu sou. E o menininho ficava muito legal lá. Muito legal o que ele faz. As criançadas ficam doidas. O Bruno não cobra um centavo pela apresentação, nem o dinheiro do combustível para se locomover até a festa. Para ele, o pagamento vem em outra moeda. Essa ação que é motivar, emocionar a criança, para mim não tem diferença se ela é rica ou se ela é pobre, sabe? Então, por isso o motivo de não cobrar. Agora, aqui entre nós, olhando bem, até que o nosso Homem-Aranha se assemelha com o ator Andrew Garfield, que também já deu vida ao personagem. Olha, eu só fiquei chateado porque acabou revelando a identidade do nosso herói. Pois é. Mas, afinal, até no filme também parece que já foi revelado também, né? O último... Peter Parker. No último Homem-Aranha. No último Homem-Aranha, cidadão, você que acompanha aí, não foi revelado lá que ele teve que voltar para tentar ficar mais... Foi no segundo Homem-Aranha que foi revelado. Então, no segundo Homem-Aranha já tinha. Já revelou. Então tá bom. Nós também temos. Hum, tá bom. Tá certo, então. Ô, Bruno, parabéns, meu amigo. Parabéns. Parabéns mesmo em sucesso. Olha só, agora, por falar em sucesso, nós já estamos aqui com a Mari. Mari, e aí? Recebendo muita selfie? Recebendo, mas estou sem celular porque o meu celular travou. Travou? De tantas mensagens. Travou, gente. Mas olha só. Ah, mas eu sei por quê. Calma. Eu sei por quê. Vai contar. Você acredita que ainda hoje, ó, a promoção começou na semana passada. Sim. Ainda hoje tem gente que não sabe da promoção. Como que participa. Como que participa. E tal, eu desconfio. Será que vai dar 300 reais? Mas olha, foi... Aí teve que ontem você ir lá ao vivo, mostrar que pagou na hora os 300 reais. É isso, amigo. Então, Mari, eu faço um pedido pra você. Comenta com as pessoas, né? Fala pras pessoas como é que elas fazem pra participar. Tintim por tintim. Vamos lá, começando da selfie. Inclusive, é muito bom você falar disso, porque tem gente ali mandando um ponto. A gente colocou o nosso celular automático pra mandar o link automaticamente. A pessoa tá respondendo o link, mas não tá chegando a selfie aqui pra nós. Então, você já sabe, né? É a regra. Preciso falar? Regra é regra. Não preciso falar. Se não mandar a selfie, não vou colocar lá no sistema pra selecionar. Se não tiver a selfie, a gente vai desclassificar. Gente, cestou. Bom, cestou pra mim, né? Eu sei que não cestou pra você. Mas cestou, manda uma selfie. Eu sei que cestou pra vocês aí de casa também. Manda uma selfie. Eu não te falei? Não. Depois a gente fala sobre isso. Mas então, gente, vamos aqui. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona. Tira uma selfie, manda no nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui na sua TV. Manda aqui. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9. Aqui? Aqui. Aqui, ó. Aqui. E aí você já vai receber um link. Esse link é automático. Se você mandar uma mensagem, você também vai receber. Mas só vai pro sorteio que a gente fizer a selfie. Então, você mandou. Clica nesse link aí. É confiável, né? Igual eu tava falando, é confiável. Rápido, prático. Você só preenche tudo e manda pra gente. Beleza, já está participando. Hoje nós teremos dois sorteados. Amanhã nós teremos três sorteados. E aí, na quarta-feira que vem, no dia 20, mais 10 pessoas vai estar lá na Honda. Eu vou lá na Honda Moto 3, desta vez. Ah, é? Não, não vou, não. É você que fala. Não, eu tô pensando aqui. Se você vai, eu vou ficar aqui. Ela consegue sair dessa bolha aqui da televisão. E não traz nenhum presente. Não trouxe nenhum churros. Um pastel, uma paçoca, não trouxe nada. Ó, explicou? Explicou? Tá explicado. Participe você também, tá bom? Vamos pras fotos? Não. Não tem foto ainda? A gente volta daqui a pouquinho. E esse rancho aí, você comprou? Comprei. Olha, rica. Bonita, inteligente e agora rica. Rica. Mari Verdão está rica. Olha, o meu WhatsApp travou, mas nós estamos recebendo as imagens, como a produção colocou aqui. Só que a gente tá vendo pelo computador. Vou tentar pegar o nome certinho pra me mandar um abraço pra vocês, tá bom? Boa. Mas continue mandando aí. Boa. Então, a gente vai pro intervalo e a gente volta na sequência. Sai daí não. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$ 24,90. Misturador do Call Lift Lavatório R$ 529,90. Serra Mármore Vonder R$ 349,90. Tinta nova cor extra R$ 329,90. Comprei até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo. Muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A qualidade da educação do Estado continua em todas as etapas, com os alunos se envolvendo e aprendendo muito em programas como a Escola da Autoria. O resultado é o índice de aprovação de mais de 85%. Sem falar que o Estado foi um dos primeiros a implantar o novo ensino médio com itinerários formativos, preparando para o vestibular e disponibilizando os módulos de acordo com as oportunidades de emprego. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Lençol liso de casal da Marcelino, apenas R$ 29,99. Lixeira basculante da Plazútil, só R$ 16,99. Colchonete Pet, apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu renúncio. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta quinta-feira santa. Gente, descobrindo que o pessoal já começou o feriado, né? Rapaz, a Mari aqui, a Mari já tá no sextou. Como assim, gente? Bom, e por falar em feriado, a gente vai pras ruas de Três Lagoas com o repórter Flávio Veras, que também já comenta aí. Ô Flávio, o que que já tá fechado? O que que abre? Enfim, é com você. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Trago informações direto aqui do centro de Três Lagoas sobre o abre-fecha, né? O famoso abre-fecha, o que vai fechar, o que está aberto hoje, na quinta-feira, na verdade, né? E vai fechar durante o feriadão aí prolongado. Os lojistas, em geral, não vão abrir nesta sexta-feira, né? Feriado que celebra a Paixão de Cristo, feriado nacional. O atendimento volta à sua normalidade aí no sábado. Mas o lojista, viu, Israel, que decidir abrir nesta sexta-feira, terá que pagar hora extra aos funcionários e também fazer um comunicado dessa opção pra o sindicato dos varejistas daqui de Três Lagoas. Em relação aos bancos, em todo o país não abrirão nesta sexta-feira. E, de acordo com a FEBRABAN, as contas que vencem durante o feriado poderão ser pagas na segunda-feira, o próximo dia útil, sem nenhuma multa, Israel. O pessoal não vai poder aplicar a multa por atraso. Os correios também não funcionarão nesta sexta-feira. E volta à sua normalidade também na segunda. Em relação aos supermercados, o pessoal aí quiser abastecer a casa aí pro feriadão prolongado, também quiser curtir aí os rios aqui da região, poderá ir nessa sexta-feira em horário excepcional. Eles vão abrir em horário excepcional. Das sete e meia da manhã às dezenove horas. Já no sábado e no domingo de Páscoa, eles vão voltar à sua normalidade. Em relação às repartições públicas, nesta quinta-feira estão tendo atendimento as federais. Já as autarquias municipais e estaduais não abriram nesta quinta-feira devido a dois decretos. Um municipal e outro estadual que decretou, na verdade, ponto facultativo nesta quinta-feira. Portanto, aí o pessoal aí, o sextou do servidor público municipal e estadual começou sexta, já começou ontem, né? Já começou na quartou, na verdade, já começou ontem. Em relação aos chamados serviços essenciais, esse decreto não se aplica ao SAMU e também à unidade de pronto atendimento. Portanto, aí quem precisar de serviço médico terá essa opção e poderá acionar o SAMU e também procurar a unidade de pronto atendimento daqui de Três Lagoas. E eu volto com você, Israel, aos estúdios. Tá certo, Flávio. Muito obrigado pela sua participação, trazendo informações importantes, inclusive, né? Do que abre e do que fecha aí nesse feriado prolongado que já começou aí para os servidores municipais, servidores estaduais. Tá certo? Bom, e estão abertas vagas para um projeto muito bacana, que é uma iniciativa, né? A cultura através da música aqui em Três Lagoas. É o projeto Musicou. E o repórter Rodrigo Lucas tem mais informações. E ainda restam vagas para o programa de música aqui da cidade de Três Lagoas, o programa Musicou. E eu converso agora com a coordenadora do projeto, a Débora, que tem mais informações. Débora, conta pra gente como é que o pessoal que está em casa faz para se inscrever nesse projeto. Olha, as matrículas começaram 14 de março e estão terminando hoje. Porém, nós vamos estender para aqueles que querem participar do nosso projeto. O nosso projeto é o projeto Musicou da Sustenido, uma organização em parceria com o município de Três Lagoas. Nós temos o curso de iniciação musical, que é para criança de 6 a 8 anos, porém já encerrou, porque são só 20 vagas e nós conseguimos preencher. Aí restam vagas para percussão bateria, canto coral e viola caipira. Os interessados me procuraram aqui, na Diretoria de Cultura, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. O pessoal que está acompanhando a gente em casa também pode acessar o site para se inscrever, não é isso? Com certeza. Pelo site é uma pré-matrícula. Não garante totalmente a matrícula. Faz a pré-matrícula pelo site e vem até mim com os documentos necessários para a gente estar efetuando a matrícula do aluno. O aluno aqui vai poder ter uma noção do que é ser um instrumentista, tocar algum instrumento, desde violão até piano, tudo isso, né? Com certeza. Com certeza. Ele sairá daqui tocando. Ao longo do projeto nós vamos ter algumas apresentações. O público vê o que está sendo o projeto Musicou aqui em Três Lagoas. Tá certo. Obrigado, Débora. E olha, para você que está acompanhando a gente, para você que quer ter mais informações sobre esse projeto, você pode vir aqui até a Avenida Rosário Congro, no centro, em frente à Praça Ramstevich, antiga estação ferroviária, tá? Tirar todas as informações, das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Ou você pode também ligar 67-3929-9984. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Obrigado aí pela sua informação. Agora preste muita atenção, porque tem um recado importante para você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, é claro, do particular, com suporte completo do hospital, que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e, claro, para a região. Então, este é o Hospital Auxiliadora. Olha só, um grupo impede a saída de carreta carregada de carne do frigorífico Golden Max e cobra um pagamento de dívidas trabalhistas. Vamos até Paranaíba com Alex Santos. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E um pequeno grupo de ex-funcionários do frigorífico Rio Grande, em Paranaíba, impediu a saída de uma carreta carregada de carne das dependências do frigorífico Golden Max, à tarde da última terça-feira. O condutor da carreta chegou a forçar a saída da unidade, mas retrocedeu após ser repreendido por ex-funcionários na portaria. É que o carregamento é parte da penhora para assegurar o pagamento das despesas da empresa que recentemente adquiriu a planta frigorífica e passou então a ser responsável pelas dívidas dos antigos proprietários. O grupo deve continuar bloqueando a saída de novos carregamentos do local. Conforme Lúcio Clay Rezende, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Frigorífico, aqui de Paranaíba, cerca de 150 trabalhadores ainda não receberam as verbas decisórias após arrendamento e também a aquisição da planta pelo grupo Golden Max. Já a Conceição Aparecida de Sousa, advogada representante do sindicato, destacou também que esses trabalhadores, a associação acabou entrando com medida cautelar de arresto que foi acatada pela justiça para garantir o pagamento a esses ex-trabalhadores. E com isso, houve então a penhora dos bens do devedor, bem como o carregamento de carne para pagamento de verbas decisórias. O valor dessa dívida, segundo a advogada, chega a cerca de 1 milhão e 600 mil reais. A advogada ainda acrescentou que o carregamento não é suficiente para pagar essas verbas decisórias, sendo então necessário o arresto de outros pertences do empreendimento. Atualmente, a planta frigorífica de Paranaíba pertence ao grupo Golden Max, que arrematou o prédio em leilão realizado no dia 14 de setembro de 2021 por 19 milhões e 900 mil reais. A planta em Paranaíba pertencia ao grupo Margem, que em 2008 pediu recuperação judicial quando foi criada então a empresa Total S.A. Obrigado, Alex Santos, aí trazendo as informações direto de Paranaíba, porque agora a Mari Verdam já está aqui comigo. Tudo pronto, Mari Verdam? Tudo pronto, agora vamos mandar nossos abraços para as nossas telas, nossas fotos. E fotos. Abraços, beijos e fotos. Bora lá. Olha... De novo o terreno da Mari? Esse terreno é meu rancho, você não está a entender. Ali é o Sucuriu? Mentira, é o Sucuriu? Mentira, não é meu rancho não. Quero mandar um abraço aqui para a galera lá do rancho do Bira, que está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu recebi uma mensagem... Ô Bira, já sei o que ele vai falar. Coloca a galera aqui no meio de ti e faz uma selfie. Ah, eu achei que ele ia... Não, vamos analisar. Não, vamos falar então. Bira, a gente coloca a foto, mas aí você convida a gente para ir aí, né? O que você acha? Gente, essa Mari não dá... Você assistiu a palestra do Devenda? Você assistiu, né? Porque você não pode dar um... Não, o que custa um convite? Ele está falando isso, mas ele iria também, viu Bira? Quero mandar um abraço... Ainda lá no Bira, quero mandar um abraço para a Josiane e os filhos Luiz, que ela tinha falado, tá? Josiane? Beijo para a família dele. Esse aqui não, volta aqui. Agora, esse aqui é o Jair Paulino Bezerra, aqui da Vila Nova. Jair, estamos juntos, um abraço para você, hein? Preencheu lá o cadastro, hein, Jair? Bora, próximo. Isso, boa sorte. Ah, e essa querida é a Simone, Simone Pereira. Beijo-se, ela é aqui do... Aqui não, lá do Jardim Carandá. Adorei a sua selfie, principalmente que a Mari fez assim, ó. Gente, que carão, né? Fecha no close. Nossa, eu estou até... Bonita. Muito obrigada, meu amigo, muito obrigada. Vamos lá, vamos lá, vamos para a próxima. Ô, seu Paulino! Esse aqui é o Lúcio São Paulino. Lúcio Fernando da Silva, do bairro Bela Vista. Um abraço, Lúcio. Valeu, cara, abraço. Ó, preencheu lá o cadastro, né? Não adianta nada. Por favor. Fica a ronda dele, meu amigo. Esse fofinho aqui é o Pablo, quem mandou foi o Papai Nilson. Ô, papai, qual que é o bairro de vocês? Manda aqui para a gente, viu? Muito lindo. Beijo, obrigado por participar e, ó, boa sorte. Beijão, beijão. Tem mais? Temos. Aí sim, garoto. Esse é o Altemar Júnior, mas eu não sei quem mandou. Foi mamãe? Foi papai? O cara tem pinta de galã mesmo, hein? Tá vendo? Lindão, né? Azul é verde. Azul? Acho que é azul. É azul? É. Bom, o próximo aqui é o Marcelo. O Marcelo está sempre com o Marcelo Calejão. E, ó, ele mandou assim, ó, Israel está apontando para mim. É? Olha a sua foto, apontando para ele. É que eu posso cair de cor, é verdade. Boa, Marcelo. Marcelo, obrigada, viu? Valeu, irmão. Próximo. Próximo. Somos nós, mas a próxima foto ele está. Ah, boa, garoto. Esse é o Flávio. Flávio? Flávio. Ele mora onde? Meu nome é Flávio. Mora no Jardim Carioca e gostaria de participar do sorteio. Preenche o cadastro. Já está participando. Só preenche aí o cadastro. É, preenche o cadastro, mano. Já está participando. Boa sorte. Próximo. Ó, é próxima. Esse é próximo. É o Vinícius Rafael. Ô, Vinícius. Ele mora lá no Jardim Eldorado. Vini, beijo para você, viu? Sou de bola. Próximo aqui. Ah, é do Bira, ó. Bom dia. Manda um abraço aqui para o Rancho do Bira, na beira do Sucuriú. Agora sim. Josiane. E é meus filhos Luiz Fernando e Caio Henrique e Marcos Vinícius. Esse eu acho que é o Marcos Vinícius que ela mandou depois, né? Um abraço. Um beijo para vocês. Obrigada pela audiência, viu? Valeu, obrigado. Preenche o cadastro. Preenche o cadastro. E essa daqui é a Laís. Ela mora lá no Novo Oeste. Laís, um beijo para você. Ela assiste a gente todos os dias. Um beijão para você, Laís. Ó, boa sorte, tá? Preenche o cadastro. E tenha fé que você vai ser sorteada também. Tem mais? Acho que acabou. Acabou? Acabou. Desafio Ronda, participe você também. E é claro, temos outras promoções. Rápido intervalo e a gente volta já. Sai daí não. DPC agora. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate. O mês não acabou e o dinheiro faltou? A Semana da Grana faltou. Por apenas 5 reais, o MS-CAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MS-CAP, ajude e concorra. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele sonho de concluir uma graduação? O Governo do Estado dá aquela mãozinha. Com mil vagas por ano do Vale Universidade, que paga até 70% da mensalidade. E os investimentos não param por aí. Já somos o segundo Estado do Brasil que mais oferece bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado para os nossos alunos. Realmente, é o maior investimento em educação da história do Estado. Educação de qualidade? O Governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Jogo com seis copos da Ginga, só R$ 11,99. Mini processador de alimentos da Maxi House, apenas R$ 14,99. Forma teflon com fundo removível, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta quinta-feira santa. Imagens da Avenida Antônio Trajano, 27 graus nesta manhã de quinta-feira. Já estamos preparando, na verdade, para o início da tarde. Tem previsão de chuva para a Costa Leste, principalmente para Três Lagoas. A gente fica na expectativa de se vai vir aquele frio. E aí, você acha que vem frio ou não? Bom, hoje é dia mundial do café. A bebida é muito tradicional, principalmente nas manhãs dos brasileiros. E quem traz outros detalhes sobre o nosso bom cafezinho é o repórter Flávio Veras. Maquiato, mocatino, cappuccino e gelado. Mas, para a maioria dos brasileiros, o melhor jeito de servir o café é da forma tradicional. A bebida é a segunda mais consumida do país, perdendo apenas para a água. O cheiro, para muita gente, lembra da infância e remete, muitas vezes, à casa da avó. Por isso, ele é tão tradicional na manhã dos brasileiros. Em Três Lagoas, não é diferente. Para o corretor imobiliário Aparecido Souza, não existe hora nem lugar para consumir a bebida. Mas, de forma exigente. Eu busco o melhor grão, o melhor café. Aqui onde eu tomo mesmo é um café encorpado, um café bom, sem açúcar, para sentir mesmo o sabor do café. O produto é consumido por nove entre dez brasileiros com mais de 15 anos. E quem ganha com isso são os empresários do ramo da alimentação. Juliano Barros reclamou que o café, como tudo no Brasil, vem aumentando nos últimos anos. Mas o Três Lagoense não deixa de frequentar o seu estabelecimento. O custo está alto, realmente. Mas o café, ela é a bebida popular, né? Acho que todo mundo toma um cafezinho ou mais, pelo menos um ou mais. Então, nós aqui, pelo menos, eu procurei não reajustar o preço do café. Justamente para poder usar como atração para o cliente, entendeu? Porque, assim, aumentou os custos, sim. Mas eu deixei o preço do café no mesmo patamar que estava, para que a gente possa trazer o cliente para consumir um pão de queijo que acompanha bem, ou algum pão na chapa, alguma coisa desse tipo, entendeu? Em locais como esse, você pode encontrar uma gama de sabores e tipos de café. Como o café longo, o curto, o carioca, o tradicional pingado e até o caputino caiu no gosto do brasileiro. Esse repórter aqui prefere degustar o café tradicional. Marina está a passeio em Três Lagoas e, mesmo assim, não dispensa aquele cafezinho. E, para ela, o melhor acompanhamento possível para a bebida é o pão de queijo. Não tem como, né? Principalmente no tempinho desse, né? Muito bom o café. Assim, de manhã eu costumo fazer o café em casa, mas também não dispensa o cafezinho da padaria, as proximidades do trabalho. Para acompanhar o café, o que você prefere? Um pãozinho na chapa? Como que você costuma consumir o café? Ah, um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo é um excelente acompanhante. O produto é uma paixão nacional e também movimenta a economia. E, por esse motivo, é conhecido por aqui como ouro verde. Hoje, o país é um dos maiores produtores da variedade arábica e robusta e representa 30% da produção mundial, de acordo com informações da Embrapa. Mas o país não vive apenas do café comum, mas também dos especiais. A barista Três Lagoense, Jéssica Carvalho, falou que existe uma grande diferença entre o café vendido nos supermercados e o que são comercializados em casas especializadas. A diferença de café tradicional para o café especial é na classificação. A gente tem duas associações que classificam os cafés. O café tradicional é classificado pela ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústrias do Café. E a gente vai ter três categorias, café tradicional, superior e gourmet. E a outra associação é a SCA, que é a Special Tea Coffee Association, e ela classifica os cafés especiais. Então, ela tem o protocolo dela para classificar café especial. A diferença dessas três categorias para um café especial vai ser o método de classificação. No tradicional, a gente vai encontrar alguns cafés que têm defeito de grão, defeito de torra. Então, ali passam mais impurezas. Vamos ter um café tradicional, você pode ter algumas impurezas como grão de milho e outras coisas. Então, você vai ter aquele café muito escuro, porque exige que seja uma torra muito escura, para que não apareçam esses defeitos na xícara. Já o café especial, não. Ele não admite nenhum defeito. Desde grão, não pode ter grão com defeito, não pode ter grão com cor diferente. Para aqueles que querem começar a degustar esse tipo de café diferenciado, a barista ensina que o processo deve ser vagaroso, pois um salto muito alto pode causar estranheza. O que acontece, assim, que as pessoas têm muito receio, é que elas estão tomando um café tradicional e já pulam por um café especial. Então, ela vai ser uma discrepância muito grande. Então, talvez isso choque um pouco a pessoa e ela fale, nossa, mas isso não parece café. Eu recomendo que se faça o quê? Você tem lá na gondola do mercado os cafés tradicionais, você vai encontrar café superior e café gourmet. Compre um café gourmet, olha na embalagem, veja quais são as notas sensoriais que tem lá. Geralmente vão ser chocolatados, baunilha. E aí, você prepara aquele café na sua casa, aquele café gourmet, prova e vê se você consegue ir percebendo essas notas ali sozinho. A cafeína ajuda no estímulo da atividade mental, na melhora da concentração, no aumento da velocidade das associações de ideias, na diminuição da sensação de fadiga e ainda da energia que potencializa desempenho e atividades físicas. O café, se consumido em níveis corretos, melhora até o humor e evita a depressão. Eu experimentei os especiais e posso afirmar, é diferente e indico a todos a curtirem essa nova sensação. É, o cafezinho sempre é bem-vindo. Eu, particularmente, posso tomar meu café até as duas da tarde. Depois disso, meu amigo, já se torna uma bebida perigosa, porque senão, vara à noite acordado. Mas tem aqueles, inclusive, que tomam café à noite. Rapaz, eu admiro, hein, essas pessoas que tomam café. Mas logo cedo, aquele cafezinho, hum, é bom demais. Mudar de assunto, mais de duas mil cirurgias devem ser realizadas... Opa, o que foi, diretor? Mais de duas mil cirurgias devem ser realizadas nos próximos meses com a campanha Opera MS por meio do SUS. Em Três Lagoas, o programa iniciou em dezembro, mas foi suspenso, né, depois com uma onda de explosão de casos de covid no início do ano. Além disso, outras centenas de cirurgias eletivas também serão retomadas após o controle da pandemia da covid-19 aqui no município. Há quase um ano tem sido essa a rotina do seu Itamar. Da cama para o sofá. Afastado do trabalho, desde maio de 2021, por conta de uma hênia, ele sente fortes dores para andar e teve que sair da fazenda, onde trabalhava como campeiro, e vir para Três Lagoas em busca de ajuda médica. Eu machuquei na fazenda, tudo, né, aí como que o meu patrão mandou vir na cidade se cuidar, né, aí eu vim e estou aqui até hoje, correndo, correndo atrás, mas não consigo, né, aí estou aqui na espera. Ela estava limpando o barracão, aí eu senti uma fisgada no lado do esquerdo, né, aí fui no banheiro, tudo, meu banheiro, olha aquele caracinho, daqui a dia que esse caracinho foi arruinando, arruinando, aí eu fui no postinho de Arapoa, o homem, que é o gênio, levou eu, né, aí o médico me examinou e falou, esse aí é um sintoma da hérnia. Mas por enquanto eu vou trabalhando normal. Eu fui trabalhando, fui arruinando, aí eu avisei para o patrão, o patrão falou, ó, corre atrás, esse aí é a hérnia, você tem que se cuidar. Aí eu vim na cidade, né, fui nos postinhos, correndo atrás, né, e estou até hoje de cheio. Nas mãos do seu Itamar, a pasta, contendo todos os laudos, receitas médicas e os exames. Em 17 de janeiro deste ano, ele passou pela última consulta no Centro de Especialidade Médica, o SEM de Três Lagoas. E no dia 24, o nome dele foi inserido na central de regulação e desde então, ele aguarda pelo telefonema, informando quando será o dia da cirurgia dele. Porque aí o patrão meu fica, assim, orientando e, assim, tem que operar mais rápido por si e passar para ele voltar para trabalhar, né. Aí fica ruim, né. E o senhor sente dor? E muita, muita dor, dor mesmo. Vixe. E aí faz o quê? Aí eu, quando sinto muita dor, vou no postinho, eles passam o soro, o remédio, tomam o remédio certinho, né, aí passo e fico tomando. Aí quando eu fico 15 dias, 20 dias, arruina de novo, vou no postinho, tomo o mesmo medicamento, aí eu estou vivendo deste jeito. E em casa, repouso? Repouso, fico mais sentado, mais deitado, levando, vou no banheiro, aí venho, sento, deixo aí, estou fazendo a rotina. A resposta que a família obteve foi essa. É, ele deu a entrada aqui para nós no dia 24 de janeiro. O que ele passou lá no dia 13, ele organiza a documentação e manda aqui para a central. Certo. Não é um procedimento que não está mais demorado. Antes era demorado, devido a nossa demanda, nós não temos mais essa demanda antiga. Certo. Devido a esse mutirão que foi feito no hospital do Criador, essa demanda acabou. Entendi. Acabou? Então tá, então dá para animar, né, de que... Sim, para ele ficar tranquilo, para ele ficar tranquilo, ficar com o telefone, que ele já vai estar entrando em contato com ele. Certo. E é a central que liga para o paciente. Até o mês que vem, já está entrando em contato com ele. Ah, então tá. Então até maio, mais ou menos, vocês ligam. Sim, para ele ficar tranquilo. Centenas de outros três lagoenses estão na mesma situação que o seu Itamar. As chamadas cirurgias eletivas estão gradativamente sendo retomadas desde dezembro, conforme explica a secretária de saúde, Helene Fúrio. Nós temos várias situações. Nós temos pessoas que estão aguardando desde 2019, como pessoas que estão aguardando cirurgias de otorrino, mas nós temos pessoas também que estão aguardando, porque durante a pandemia nós ficamos muitos meses sem realizar cirurgia nenhuma, nem aquela cirurgia de rotina. Então nós temos várias situações aí em relação a essas cirurgias. O município de Três Lagoas tem até outubro deste ano para zerar a fila de pacientes agendados em alguma dessas cirurgias eletivas. Mas tem um detalhe. Se todos os procedimentos forem realizados antes deste prazo, aí é possível convocar outros pacientes que aguardam por uma data. Olha, nós pretendemos zerar essa fila, realizar todas essas cirurgias até outubro, só que esse prazo pode ser prorrogado, assim como essa quantidade também de cirurgias previstas pelo Opera também pode ser aumentado. Se por um lado existe uma parcela da população à espera da cirurgia, na outra ponta dessa história, há os pacientes que são agendados e que não comparecem à cirurgia no dia e hora marcados. Por exemplo, esse último final de semana, nós agendamos 50 cirurgias e realizamos apenas 27 cirurgias. Então, dessas 50 pessoas que estavam agendadas, com o centro cirúrgico reservado para elas, com seus exames operatórios todos realizados, com o médico aguardando, muitas não foram fazer a cirurgia. De 50, apenas 27. Isso atrasa a celeridade do programa? Com certeza, atrase muito, porque são 23 cirurgias, 23 pessoas que a gente poderia ter feito, são 23 pessoas que acabaram ficando aí para esse final da fila, sendo que a gente tem ainda um número considerável de pessoas para realizar a cirurgia. De acordo com a secretária de saúde, por semana são realizadas, em média, 50 cirurgias eletivas gratuitamente por meio do programa Opera MS. A central de regulação disponibiliza um WhatsApp de tira dúvidas. O morador pode ligar no 99261-9169. De volta com o TVC. Bom, agora chegou a hora de sabermos as duas pessoas para o próximo desafio Honda, que será na quarta-feira. Ontem, a bonita aqui já premiou uma pessoa, né? Sim. A Michele. A Michele. Não, eu? Imagina. Não estou, não. Não estou brava, não. Me desculpa, Mari. Eu não estou brava. Mulheres. Ó, falou uma coisinha. Você elogia, 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 elogia. Mas deslizou, pronto. Já fica aí, ó. Vamos ao sorteio, produção? Vamos ao sorteio. Vamos, Mari. Vamos. Vamos ao sorteio. Vamos lá, então. Pode processar, então, os nossos computadores. Você que preencheu o cadastro. Vamos saber agora quem já são os dois primeiros. Olha. Vamos lá. Aldair Leandro da Silva. Parabéns, Aldair. Você já é, já está escalado para a próxima quarta-feira, aí no desafio Honda. E também a Ana Célia dos Santos, também é a segunda, aí que foi escalada para o desafio na quarta-feira que vem, lá na concessionária Honda Moto 3. Boa sorte. Parabéns para vocês que foram selecionados. Na quarta-feira vai ser o sorteio. Na terça, eu ligo para todos para confirmar o horário. Show de bola. Rápido intervalo. Eu vou ter uma DR aqui com a Mari. Por favor, Mari. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O MS Alfabetiza é um investimento do governo de mais de 8 milhões de reais, apoiando a alfabetização em cada município, além de 132 escolas em tempo integral e mais de 150 milhões investidos em obras na rede de ensino. Ensino Médio prepara para o vestibular e entrega uma profissão. E para custear a faculdade, tem o Vale Universidade. Somos ainda o segundo estado que mais oferece bolsas de pós-graduação no país. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O mês não acabou e o dinheiro faltou? A Semana da Grana faltou! Por apenas 5 reais, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra! Eu estava conversando com a Mari e acabei esquecendo de revelar aí a grande sortuda do Kit Copenhague aqui do TVC Agora. Atenção, Laís Juliette Silva de Oliveira Gimenez, ela que é moradora no Novo Oeste, ela mandou a selfie para a gente, preencheu o cadastro, os três links que ela recebeu e acaba de ganhar o Kit Copenhague. Ô Laís, vem aqui no grupo até as 17 horas hoje, Mari, ou 18? Até as 17. Retirar o seu Kit Copenhague, parabéns, menina! Agora sim, vamos falar de esporte, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos, RCNers de plantão. E vamos direto à rodada da Libertadores. Foi no sufoco, mas o Corinthians conseguiu aí três pontinhos. Roda! Não foi fácil, mas o Corinthians conseguiu a sua primeira vitória na atual edição da Copa Libertadores. Empurrado por mais de 37 mil torcedores que nesta quarta-feira lotaram Neoquímica Arena em São Paulo, o Timão derrotou o Deportivo Cali da Colômbia por 1 a 0. Mesmo sabendo que precisava vencer para não se complicar na fase de grupos da competição, o Corinthians continuou pressionado em busca dos três pontos que foram garantidos apenas aos 22 minutos da etapa final. Quando o zagueiro Caldeira falhou e marcou contra. Com a vitória, o Corinthians permanece na lanterna do grupo E, mas com os mesmos três pontos de todos os seus aniversários da chave, inclusive o líder Deportivo Cali. Agora o Timão fica em situação mais confortável para o próximo desafio pela Libertadores, contra o Boca Juniors no dia 26 de abril em São Paulo. E uma notícia não tão alegre do mundo do esporte, no início da madrugada desta quinta-feira morreu na Colômbia o Fred Rincon, jogador colombiano que fez história aqui no país, ídolo do seu país e também do Corinthians. E ainda com passagens por Santos, Palmeiras e no Cruzeiro, aqui no futebol brasileiro. O ex-jogador estava internado desde o dia 11 de abril, após sofrer um grave acidente de carro em Cali, na Colômbia. Com a confirmação da morte, veio por meio de uma coletiva de imprensa realizada no hospital Embanaco, onde Rincon lutou pela vida. Segundo o boletim médico, divulgados horas depois do acidente envolvendo o seu carro em um ônibus, o ex-jogador sofreu um trauma crânio encéfalo severo e estava internado em estado grave em uma UTI. Ele chegou a passar por cirurgias, mas não resistiu. Futebol está em luto. E assim a gente se despede. Até amanhã. Tchau. E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Alô, Três Lagoas, chegou a hora. Mega inauguração Sofá Inbox.